Sim, eu casei com 14 anos. Nossa, mas só 14 anos você ainda é uma criança, mas 14 anos é muito jovem, mas 14 anos não sabe nem o que quer da vida. Porque as pessoas mais julgam do que ajudam. Quando eu tinha 10 anos de idade, vi meus pais se separarem. Meu pai sumiu no mundo. Às vezes depositava uns 200 reais na conta da minha mãe. E minha mãe trabalhava de faxineira numa rodoviária e final de semana, tempo livre, era só cachaça, bebendo, bebendo, bebendo. Então desde aí eu aprendi a limpar a casa, a lavar minhas coisas, a fazer comida, a cuidar da minha irmã que tinha 6 anos de idade e a fazer tudo. Fazer simplesmente tudo. Eu ia pra escola, eu levava minha irmã na escola, eu voltava da escola, buscava minha irmã na escola, fazia comida pra mim e pra ela e já ensinava também ela se virar. E aí o tempo foi passando e tal. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu já não aguentava mais aquela situação. Eu sentia que tava tudo nas minhas costas, como se eu tivesse uma filha, como se eu tivesse uma casa. Então tinha um na minha rua, tinha um salão de beleza e lá tava escrito assim, revenda-se maquiagens, essas coisas. E eu fui e perguntei como que eu fazia pra poder vender esses produtos. A mulher falou pra mim que eu não podia porque a minha idade não permitia o cadastro. Mas que ela sabia do meu jeito, ela sabia da minha história, da minha família e que ela poderia me ajudar. Ela me daria uma quantidade X de produtos e que se eu vendesse esses X de produtos, eu teria um X de dinheiro. E foi aí que eu comecei a bater de porta em porta com 12 anos de idade pra poder ter a minha dependência financeira. Aí eu comecei a trabalhar e tudo. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu conheci um rapaz. Esse rapaz tinha 18 e ele tinha uma moto. E a gente ficou muito apaixonada, ele gostava muito de mim e muito dele e a gente começou a namorar. Ele frequentava a minha casa, dormia lá e minha mãe gostava dele. Até porque ele tinha moto, fazia tudo que ela queria, tudo que ela pedia. Ia buscar os trens quando ela pedia pra buscar e tal. Só porque a minha mãe era grossa. Ela falava com ele de uma forma como se ele fosse obrigado a fazer o que ela pede porque a namora com a filha dela. E aquela situação me constrangia. Ele não falava nada, mas eu me sentia incomodada com aquilo. Então eu peguei e comecei a ficar muito incomodada e falei pra ele assim, Olha, vamos dar um jeito na nossa vida. E ele morava sozinho. Ele falou, você quer morar comigo? Aí eu fiquei meio assim, porque eu queria morar com ele, mas eu também queria casar. Porque eu não queria ser como meu pai e minha mãe, desestruturada. Eu queria ter uma família. E aí ele pegou e falou, mas vamos morar junto, vamos tentar. E eu fui. A gente foi, morou junto. A minha irmã já tinha 10 anos, a idade com a qual eu cuidava dela. Então ela também tinha que aprender a se virar. E eu não deixei de frequentar a casa da minha mãe. E eu casei. A gente começou a morar junto. E toda a responsabilidade que eu tinha, parece que diminuiu, né? Eu não deixei de ser quem eu era. Continuei trabalhando, lavando roupa, fazendo comida. Vendendo os meus produtos de porta em porta. E ainda emprestando dinheiro pra minha mãe. Às vezes cuidando da minha irmã e levando ela pra passear. Porque é uma coisa que a minha mãe não faz. E o meu pai desapareceu no mundo. E até hoje nós somos casados. Tem 4 anos que eu sou casada. A gente é muito feliz. Não temos filhos, mas a gente tem planos de ter filhos. A gente já conseguiu construir, comprar um lote. Estamos começando a construir o nosso barraco. E de pouco a pouco a gente vai subir. Eu não me arrependo da minha história. Eu não me arrependo da minha vida. Eu casei com 14 anos porque eu tinha muita responsabilidade pra escolher o que eu queria. Então antes de você julgar, primeiro pergunta, ajuda. Vê o que você pode fazer. Porque criticar é fácil. Mas dar o braço amigo é pra poucos.